Você acredita que você explora 100% do potencial do teu WhatsApp? Você acredita que você está vendendo tudo o que você poderia para o WhatsApp? Se você acredita que é possível vender um pouquinho mais ou vender muito mais, fica comigo até o final que eu tenho 3 hacks para você dominar o teu WhatsApp. Thiago Reis na área. Então, cara, meu time me falou que 70% de todo mundo que assiste esses vídeos aqui não são inscritos no canal. O que significa que se tem 10 pessoas vendo esse vídeo e 7 ainda não são e tem uma chance muito grande de você, estou falando com você, você mesmo, não estar inscrito aqui. Então, agora, vem aqui embaixo, tem um botãozinho, inscrever-se, clica nesse botão, se inscreve. Sabe por quê, cara? Porque você vai assistir esse vídeo. Aí depois, tem outros pontos que você poderia se desenvolver, que você não está se desenvolvendo, que tem aqui e você não vai ser lembrado. Quando você se inscreve, toda vez que você entrar no YouTube, ele vai te lembrar que ele tem um conteúdo novo para você, feito especialmente para te ajudar a dominar vendas. Então, sem mais, se inscreve. Já deixa o like, porque isso é importante para mim, para saber se o conteúdo está bom ou está ruim. Então, já deixa o seu like, que eu sei que no final você se esquece. Rapidinho. Uma pergunta que eu recebo toda hora, toda hora, toda hora. Olha, Thiago, como eu faço para vender mais? Cara, aqui no Instagram, inclusive, se você quiser ir lá me mandar uma pergunta, quem sabe eu não gravo um vídeo para você. Mas toda hora eu recebo essa pergunta. Como eu vendo mais? Como eu exporo melhor o WhatsApp? Então, três hacks simples que vão te fazer virar o jogo, tá? Primeira coisa. De todo mundo que você fala, 80% das pessoas não te compram. Independente da tua área comercial, independente da maturidade que você tem em vendas, eu aposto contigo que a maior parte das pessoas são perdidas. Só que, o que acontece? Se você está fazendo um marketing minimamente bem feito, uma prospecção bem feita, tem uma chance muito grande de você estar trazendo pessoas boas que poderiam comprar o teu produto, o teu serviço, só que elas não estão no time de compra certo. Como é que eu faço para pegar uma pessoa que não está no time de compra certo e trazer ela para virar meu cliente? Mantendo um relacionamento com ela. E aí vem o primeiro hack. Como é que eu consigo escalar o meu relacionamento? Por e-mail, cada vez tem menos eficiência. Agora, o WhatsApp, velho. A gente só fala por WhatsApp com pessoas próximas. Eu não falo com WhatsApp com estranhos ou com pessoas que eu nunca vi. O que eu te aconselho? Usar a lista de transmissão. O que é a lista de transmissão? Com a lista de transmissão, você consegue mandar, você consegue pegar contatos da tua agenda, marcar eles como sendo parte dessa lista de transmissão e você manda uma mensagem que todos os teus contatos recebem. Então, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa. Toda vez que você for interagir com uma pessoa nova, tentar vender, cara, salva o nome dela. E é importante você ter atenção na maneira como você salva, para você entender que produto ela veio, o que faz sentido, qual que é a dor. Usa a tua agenda como se fosse um CRM. Coloca essas informações porque ela vai te ajudar. Imagina, você leu um artigo sobre como vender mais usando o LinkedIn. Cara, você pode ir lá e pesquisar quem tinha problema com o LinkedIn. Tudo isso vai te ajudar a ter mais resultados. Inclusive, cara, se você quiser mais hacks de como explorar melhor a agenda do teu celular, comenta aqui embaixo. Se passar de 50 comentários, eu gravo um vídeo só mostrando como eu uso a agenda do meu celular para otimizar o contato e saber qual que é o problema. Porque como eu falo com muitas pessoas, depois de 100 pessoas, você já não consegue mais guardar qual que é o problema, a necessidade. E eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Mas tem que bater 50 comentários. Então, primeira coisa é salvar bem. Segunda, você tem que fazer a pessoa te salvar. E aí, eu tenho um hack muito simples para fazer isso. Salva o teu contato com o teu nome, com o teu telefone, com o teu e-mail, com o teu LinkedIn, na tua agenda, o teu próprio contato. Toda vez que você começar a interagir com uma pessoa por WhatsApp, depois que você já se conectou com ela, a tua mensagem vai ser olha, toma aqui o meu contato e salva ele, por favor, porque se você precisar falar comigo ou me mandar um e-mail, aqui tem todas as minhas informações. Você só consegue colocar na lista de transmissão as pessoas que você tem salva e que também te salvaram. Então, você tem que estimular ele a salvar o teu contato. Então, esse é um primeiro hack. 80% das pessoas que você fala não te compram. Crie uma lista de transmissão onde você manda, de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, algo de valor para essas pessoas e se mantém conectado com elas. Tenta fazer uma linguagem o mais pessoal possível. Lembrando que você está em um canal de comunicação de alta entrega, então não perturba ela, não faça spam, não manda coisas desnecessárias, coisas que não tem um valor para ela, porque senão ela vai te bloquear ou ela vai te achar chato. Que é, para mim, é quase tão ruim quanto ser bloqueado, porque ela te bloqueia mentalmente sem te bloquear dentro do teu aplicativo. Então, tenha atenção em relação a isso. Segundo hack, push notification. Maior parte dos usuários do WhatsApp deixam a notificação ativada. A notificação, ela garante que a mensagem seja visível, mesmo com o teu celular bloqueado. Então, você tem que usar... Chegou esse barulhinho, sai do teu prospect, para e fala, eu preciso ver o que está me mandando. Essa primeira mensagem ali, ela é fundamental para estimular. Ele abriu o WhatsApp e começar uma conversa contigo. Agora, se você quiser se aprofundar mais, saber, eu gravei um vídeo bem profundo, explicando em detalhes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Clica lá e assiste esse segundo vídeo, porque ele vai ser útil para você ver algumas coisas mais avançadas dentro do WhatsApp. E isso vai fazer total diferença. Último hack é você usar grupos de WhatsApp. Como é que eu uso grupo de WhatsApp? Você pode tanto criar grupos para fazer oferta e vender o teu produto. Esse não é o foco da Growth Machine, te ajudar a vender por grupos. Mas também a gente pode produzir um conteúdo no futuro. Mas basicamente, o que eu faço? Eu participo de grupos onde eu fico sendo informado sobre as coisas do meu segmento. E também eu uso ali para prospectar. O que você não tem que fazer em um grupo? Mandar link, mandar texto, tentar se vender. O que você tem que fazer em um grupo? Fazer perguntas, contribuir com conteúdo relevante, criar valor para as pessoas, perguntar se as pessoas passam por um problema e uso o grupo como topo de funil. Cara, alguém aqui já teve dificuldade para contratar bons vendedores? Alguém aqui já teve dificuldade de resolver o problema que o meu produto, o meu software faz? E aí começa uma discussão e discute por um bom tempo. Muitas das vezes, cara, eu participo de grupos que eu mando contribuições e as pessoas me mandam mensagem no privado. Pô, Tiago, eu vi que você é especialista nisso, eu vi que você faz aquilo. Será que você consegue me ajudar? Então, assim, não seja o chato do grupo que fica fazendo spam e propaganda. Seja o cara sinistro que cria valor para todo mundo, que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer aprender e isso vai te ajudar a escalar. Agora, me conta, você tem mais algum hack além desse? Comenta aqui embaixo. Tenho certeza que você tem um amigo vendedor, gestor de vendas, ou às vezes você é um gestor de vendas e precisa treinar o teu time. Passa esse vídeo para o teu time, mas não só isso. Aqui embaixo tem um botãozinho para você clicar, mandar. Manda pelo WhatsApp, aproveitando que nós estamos falando de WhatsApp, para os teus colaboradores e fala, cara, estuda isso, porque isso aqui te ajuda a vender mais. E eu caso a grana que você quiser, que se o cara colocar em prática esses três hacks simples, o resultado dele muda. Vamos para cima. Tchau, tchau. 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 Tchau.